Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Eu acho que eu mereço esse date sim. Estou animadíssima sim. E vou aproveitar muito, gente, vocês podem ter certeza. Mais do que eu já tô aproveitando, né, tô aproveitando tudo. Nós chegamos, viu? É isso, eu chego. Ah, nós chegamos também! Bora, 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 bora! Boas histórias, amém? Amém! Vou falar uma coisa, o que acontecer aqui vai ficar aqui. Amém? Entendeu? Ô, Diego, olha! Um brinde, um brinde! Puta que pariu! Não, isso é... Rolou uma química com cada um, mas eu diria que com uma pessoa específica, rolou um pouquinho mais. Nossa, eu chego, vem com aquele abdômen, eu fico um pouco, às vezes, nervosa. Com a veia, assim. Aproveita então! Eu não sabia fazer dependência, eu fiz isso aí. Nós já pegamos espumantes, né? Eu esperava um date, talvez não com as pessoas que vieram hoje, mas eu tô aqui pra isso, então vou aproveitar como se estivesse com as pessoas que eu mais sou próximo lá na casa. É bom sair um pouquinho da casa, né? É, fiquei feliz, eu tava precisando... dar uma esperecida, entendeu? Vou agarrar no gole, entendeu? Afogar minhas mágoas. E é isso, vamos aproveitar isso daqui hoje. Vocês repararam aquilo dali? O quê? Eu fiquei brisando naquilo ali também. É o cantinho do amor ali. Vamos abrir ali e vamos encontrar um ex. Compressionista. Não, Deus me livre. Solta a flauta, vai sair aí dali. Eu achei que você não ia mais investir em Aline, sabia? É que é um bagulho muito louco. Você tá respeitando a sua vontade. Que é só estar com ela e ela tá respeitando a vontade dela, que é estar com vários. Isso que é amiga! Olha só! Tudo isso pra gente, hein? Olha isso, que lindo! Olha, se depender de mim, pode rolar muita coisa boa. Quero ver se o Mário tá disposto, assim. Porque se ele tiver, eu vou macetar. Saúde! Brindou o Cielinho Tripo. Eu cheguei pra colocar fogo no parquinho. Faz assim, Mário. Deixa eu chegar mais pra cá. Aí eu ponho uma mão aqui. Nossa, que saídinha, né? Nossa! Já chamou o boy pra si. O excessivo do c... Ai, gente, que delícia! Aí, ó, aí, ó. Aí, ó! Meu Deus do céu! Eu não vou falar nada que aconteceu. Eu acho que agora o negócio começou a pegar fogo. Boa! Ai, que mulher, Brasil. Quer dizer, Colômbia. Eu gosto quando ela mete aquela dança que só ela tem de lado, tá ligado? Só ela. Ela vai tá, 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 tá. Ai! Ainda faz a olhadinha. Caralho, meteu a olhadinha do tchuc-tchuc. Acho que escolheram as pessoas perfeitas pro momento perfeito. Chega mais perto, tá? Tá longe? Tá com saudade? Viu, tá aí. Ah, tô parando de cena, tá? Começa não. Estamos no aborço. Eu só falei que cê tá distante. Tá com saudade, agora eu posso ter que escutar. Ah... Espero que a Larissa não volte. Espera aí que... A Larissa já tá da foto? Isso aqui tá me relembrando... Isso aqui tá me relembrando uma festa. Eu vi pra curtir, pra beijar na boca e vamos beber e beijar todo mundo. Ela tava querendo, tava querendo, então... Foi perfeito. Foi o match perfeito ali. Gente, o menino do novel é um gostoso. Que taco? Por que que tem que ser gostoso assim? Eu perdi toda a minha postura de marrentona do rolê. Mãe, me busca, por favor. Não busca não. Tá bom. Busca não. Todo mundo se entregou pra quem queria se entregar. Não, 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 casalzinho. Ai, peraí. A gente pode... Não. Não, amiga. A gente não tem medo de dormir com alguém. Não, amiga. A gente podia dormir no quarto da vida ali. Não, mas o nosso quarto lá tá de boa, mano.